Quando eu mais precisei de você Você estava ali, sempre pra me socorrer E pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É watch de verdade Não é à toa que somos Top da atualidade Não tem segredo, mano Vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz Aí Teus Eu rasguei a parada que tu me deu Sem querer Parada O teu Ele deve estar Ele não caiu nessa não, véi Não, não, não Esse cara não sai de casa Não é possível O que come piranha? É o... Jacaré Garça, jacaré? É piranha, é água doce Mano, eu lá quero saber de água doce Eu sou algado Eu só quero saber Ai, ai Ai, ai Ah, mano, vocês estão brincando, cara Para com essa porra aí, meu irmão Ele tá brincando não Cara, ninguém Meu Deus, véi Uh, morri Caralho 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 Let's go Subi Estou posicionadinho Ai, ai, eu vou morrer, Luiz Ai, ai Porri já Aff, velho Ah, não, cara Não, não Não, não, cara Não, não, cara Não, não, cara Não, cara 2 Morri Não tem trap não Pode ir lá, pode ir lá Não tem trap, filha da mãe Tu foi sem o tamo? Tu é um animal, Valone Ainda me matou junto Tu morreu? E que corpo era aquele lá? Era meu? E que corpo era aquele lá? Tá no meu corpo É possível, mano Na moral, é possível, mano É um imbecil, Valone Ah, não! Meu Deus do céu Ainda não, tá parado Mas, ó Meio kill you Apareceu um mensagem, fodeu Não Ah, morri É, eu tentei Caralho, borracha Não O que é isso? 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 O que é isso?